Bom, hoje é o 1º de dezembro, o dia mundial de combate à AIDS. E o Brasil tem a comemorar, porque durante todos esses anos, esses 30 anos de combate à AIDS, nós temos tido avanços significativos. Então, os tratamentos são disponíveis pelo SUS, e o que nós estamos hoje com uma preocupação maior, e por isso a nossa campanha é dirigida especialmente aos jovens, é porque está ocorrendo um fenômeno mundial, um aumento um pouco significativo de casos de AIDS, especialmente nos jovens. Então, precisamos de uma conscientização maior, uma mobilização maior, uma participação maior dos meios de comunicação, de todas as mídias sociais, para chamar o jovem a essa atenção, a esse cuidado, para ele não se descuidar, porque a AIDS é uma doença grave, é uma doença devastadora, é uma doença que traz problema para a pessoa pelo resto da sua vida, e do ponto de vista social também, porque ele pode transmitir essa doença para outras pessoas. Então, todo o cuidado é pouco, e por isso a nossa campanha deste ano é focada na juventude, para que a juventude tenha maior conscientização, a juventude tenha maior preocupação, não descuidar de maneira nenhuma, porque a AIDS é uma doença muito grave. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.